Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Aleluia, aleluia, aleluia do coração Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Quem me joga com a alma e o coração Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Aleluia, aleluia, aleluia do coração Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Aleluia, aleluia do coração Eu canto, eu sou palmeiras até morrer 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 Vem, filha da puta, vem correr de novo seu fusão Vem, filha da puta, vem correr de novo seu fusão Vem, filha da puta, vem correr de novo seu fusão Vem, filha da puta, vem correr de novo seu fusão Vem, filha da puta, vem correr de novo seu fusão Vem, filha da puta, vem correr de novo seu fusão No gravado em que a luta o aguarda, sabe ver o que vem pela frente Que a dureza do prédio rodada, e o Palmeiras na dor da partida Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão, que fez a arte de quem passa Liga da grande de raça, torcida que canta e vibra O nosso é o impédio inteiro, quem sabe se é brasileiro Tô sentando a sua filha, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Shikero Festa no Shikero 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 Aí galera, direita em minha mão, mão na parede Shikero Shikero Gernotente, tá em direita, caralho Caca, bato da escuta Shikero Shikero Opa Shikero Did Palmeiras win today or something? Yeah, we won against our rivalry today